Olá pessoal de Itapera Região, vocês já pensaram em morar com toda a tranquilidade no centro de Itapera, ao lado da praça, igreja e hospital, com amplo espaço para receber seus convidados consacadas e vistas diferenciadas e com um pôr de sol gratificante? Sou Helena, corretora de imóveis da Inovar Imobiliária e vou lhe apresentar dois magníficos apartamentos. Apartamento localizado no edifício Júlio Herpen, no terceiro andar de frente para a rua Rui Barbosa, com 228 metros quadrados. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Projete seu sonho de moradia com a equipe da Inovar Imobiliária. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.